São Paulo é forte, é valente, vencedor São Paulo só prospera com quem é trabalhador São Paulo quer vitória, ninguém já fez história São Paulo quer e vota comércia pra governador São Paulo é forte, é valente, vencedor São Paulo só prospera com quem é trabalhador São Paulo quer vitória, ninguém já fez história São Paulo quer e vota comércia pra governador Prospera São Paulo, prospera São Paulo Prospera São Paulo, comércia pra governador Prospera São Paulo, prospera São Paulo Prospera São Paulo, comércia pra governador São Paulo é forte, é valente, vencedor São Paulo só prospera com quem é trabalhador São Paulo quer vitória, ninguém já fez história São Paulo quer e vota comércia pra governador